A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está bem. Você está entendendo. Não há uma missão. Você é outra? O que é você? Não faço isso. Antes de agora... Não estou sentindo. Estou descansando, mas você está bem? Não estou sentindo. Mas... Você está bem? Você está bem? Não há nenhuma erro para eu. Eu estou bem. Não há nenhum erro para eu. Não há nenhum erro para eu. Claro. Eu não tenho nenhum erro para eu. Então... Não há nenhum erro para você. É, eu não tenho ainda. Não há nenhum erro para você. 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 Você é mais ou menos? Eu vi. Eu vi. Porque eu estava com um erro para você. Eu não estou dizendo nada. É o mesmo. ... 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 Então, meu avião é... Sim, meu avião é. Você pode não ter a chance de fugir até o mundo. Não, não pense de me fugir do mundo. Então, vou começar a ver com a avião. Meu avião... É claro que eu tenho a capacidade de poder do meu teletorado. Ah... Você tem uma mapinha? É uma mapinha. E isso. E isso. Quando eu estou aqui, você pode usar isso. Isso. Então... E?